No dia 25 de maio será realizado em Santa Inês o evento Café com Elas, com o tema Empreendedoras com Visão. O evento está sendo organizado pelo grupo Empreendedoras em Ação. Durante o Café com Elas serão realizados sorteios, desfile de moda, palestras, dinâmicas e haverá ainda música ao vivo. O grupo é formado por 80 empreendedoras que já realizaram várias ações em Santa Inês. Começamos a realmente fortalecer esse grupo desde 2018, realmente estar todos os meses com encontro, com encontro mensal, treinamento. E as ideias dos eventos, além de socializar as mulheres, unir mulheres, é a questão do conhecimento e do autoconhecimento como pessoa profissional, no mundo feminino, empoderamento feminino. Teri Gomes é uma das integrantes do grupo. A empreendedora destaca a importância de participar desse evento dedicado a elas. É uma jogada de marketing para aquelas que trabalham como eu, eu tenho a minha loja, então eu venho para o evento, além de eu estar participando do treinamento, eu vou estar fazendo a, como é que se diz, eu vou estar fazendo também o marketing da minha loja. O grupo de mulheres também realiza ações sociais em parceria com o Instituto Lucas Augusto, que também estará fazendo parte do evento. É de grande importância estar junto com as mulheres empreendedoras, porque elas são nossas parceiras nos eventos, nos projetos, elas nos ajudam. Então hoje o Instituto vem convidar você, mulher, para participar do Café com Elas, que é um evento que só vem acrescentar, te trazer bastante aprendizado. É o momento de você estar com as amigas, descontraindo, aprendendo. Então não deixe, venha você, mulher, participar desse evento. Dia 25 de maio, aqui no Espaço Nobre, na rua Humberto de Campos, São Benedito. E a pessoa participa, adquirindo o seu convite, que está sendo vendido no ponto de venda, na livraria Talmidim, na Rua 9, em frente à Extra Farma. Somente lá no ponto de venda, nós estamos no último slot, e a gente convida você, mulher empreendedora, a estar conosco e fazer parte desse trabalho, até mesmo para você se autoconhecer e saber o valor e o potencial que você tem.